Ah, que frio, que frio, que frio! Viadagem. Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Até que, enfim, voltou a fazer frio aqui em São Paulo, né? O inverno tava uma merda, o inverno quente pra cacete, certo? Mas resolviu fazer frio e tá dando pra usar o meu cachecolzinho novinho que eu comprei, fofinho, sabe? Bem gostosinho. Aliás, o que você achou desse meu cachecolzinho? Gostou? Se gostou, escreve aqui, deixa nos comentários o que você achou dele. Até fridinha, tá aqui, olha, com a roupinha dela, capuzinho, certo? Ai, eu precisei... Ah, não, tá aqui, disfarça. Certo? Com capucinho, assim, pra ela ficar encapuçadinha quando tá muito fio. Fala oi pros cheirosos. Olá, pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Pau no cu. Então, mas eu não tô aqui pra falar do frio, então nem pra falar do meu novo e fashion cachecolzinho. Eu estou aqui pra falar de algo que acontece com todo mundo, isso mesmo. Todos nós vamos naqueles maravilhosos almoços de domingo em família. E quando a gente tá lá, a gente fica com a cabeça em mil outros lugares. As pesquisas dizem que 99,9.9% das pessoas prefeririam estar fazendo... Menos eu, claro. Porque eu não penso nessas coisas, eu não faço essas coisas. Eu sou universal. Aliás, falando nisso, faz tanto tempo que eu não faço nada. Ai, quem tiver assim, deixa aí no inbox e a gente conversa, tá? Pronto, falei. Então, né? Como as pesquisas dizem que as pessoas, quando estão no almoço de família, gostariam de estar fazendo outras coisinhas, eu elaborei com essa minha maravilhosa e pervertida mente, algumas frases. Na verdade, deixa eu ver aqui no roteiro, porque eu faço roteiro, né? Eu fiz uma folhinha a parte, mas eu tenho meu caderninho de roteiro. Eu fiz aqui, eu elaborei pra vocês 30, 30 frases que podem ser ditas tanto no almoço de domingo com a família, quanto na hora maravilhosa do... Mas vamos lá. Vamos às 30 frases, certo? Que você pode tanto usar num almoço maravilhoso de família, ou na hora de fazer as unhas. A primeira é para aquelas pessoas gulosas que olham para aquela mesa farta, aquele prato enorme, e sempre tem alguém que fala... Come tudinho! Ou então aqueles tagarelas como eu, que não param de falar nem quando estão comendo. Sempre tem alguém que diz... Não fala de boca cheia! E aqueles que se contentam com pouco, quando vê aquele banquete, aquela coisa enorme na frente, sempre dizem... Uau! Tudo isso é pra mim? E tem aqueles também que estão acostumados a comer tanto, sempre comem a mesma coisa, que tanto no almoço de família, quanto na hora do... Uau! Adora dizer... Hum... Tá gostoso! E tem também os reclamões, né? Aqueles que não aguentam, sabem comer a mesma coisa, fica procurando defeito. Aí eles olham para a comida e pensam... Hum... Tem que esquentar mais. E ainda os reclamões que olham para aquele banquete, olham para aquela cena e pensam... Hum... Com isso todo dia. Não podemos esquecer daquele que tem jeitinho de mãe e adora dizer... Toma todo o leitinho. Eu sou o viadinho, eu sou o travesti. E os insaciáveis? Hum... Quero mais. Os reclamões, novamente, quando olham, sabem ver que a coisa deixou a desejar, sempre dizem... Só isso? E tem os autoritários, certo? Que olham para a comida, olham para... Hum... E dizem... Engole! Os nojentinhos! Não ponha a mão! Ainda os nojentinhos! Hum... Você lavou isso? Ainda com os nojentinhos! Ui! Ai, que nojo! Ainda para os reclamões! Hum... Isso tá muito mole! É uma puta safada! E depois de muito esperar... Hum... Não ficou duro! E aqueles que vão no almoço de domingo, ou então, na hora H, olham para aquilo e dizem... Ah... Não vou comer isso, não! Merda! E nesses almoços, como também na hora H, sempre tem os autoritários... Engole tudo primeiro, depois você fala... Se correr o bicho pega! Se ficar o bicho come! Os suspeitos... Tira o dedo daí! Ui! E essa a gente ouve geralmente na época de Semana Santa! Hum... O cheiro do bacalhau tá forte! Ui! Aqueles que gostam de variar, que estão cansados da mesa... Adoram dizer... Posso comer no sofá? E tem os felizinhos que adoram dizer... Hum... Que delícia! Tá quentinha! E os que estão em dieta? Coloca só um pouquinho... Sempre tem um bom samaritano... Olha! Não esquece que tem mais gente para comer... E aqueles que não sabem nada... E aqueles que não sabem nada... Onde eu sento? Que horrível! E sempre tem aquele que adora tudo... Ai, que delícia, cara! Os mais afoitos... Engasguei! E parece que nesses almoços de domingo... Como também na hora do... Sempre tem aqueles que reclamam de tudo... Ah... Frango assado de novo... Os mais divertidos... Não brinque com a comida... Aqueles almoços grandes... Ou então aqueles momentos grandes... E aí, pessoal! Todo mundo já comeu? E para fechar... Tem aqueles mal agradecidos... Ai... Comi, mas não gostei! Então, pessoas cheirosas... Este foi o vídeo de hoje... Falando para vocês... Trinta frasezinhas... Que tanto vocês podem usar na hora do almoço... Chatíssimo de domingo com a família... Ou então na hora em que você está no... Como eu já falei... Comentem, compartilhem... Se inscrevam no canal... E deixem o seu joinha! Vídeo na alma! Tchau, tchau!